O que é isso? Será que é uma cauda de produção? Está indo até lado ali Está indo até lado Vamos lá! Está indo até o próximo Você vai até no meio de um chiquitum Vai dar a bola pra isso Nada aconteceu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.